Numa noite de urbalho fui cagar ao cemitério E opa, 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 opa O morto levantou e disse vai cagar lá para o caralho E opa, 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 opa E as putas da Via Norte puseram uma tabuleta E opa, 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 opa Quem tiver dinheiro fode, quem não tem toca a punheta E opa, 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 opa E as putas da Via Norte que fazeis ou que ganheis E opa, 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 opa Traseis os homens descalços nem os sapatos lhe deis E opa, 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 opa O que é que tá linda? Tá linda! É paviju! O que é? O que é? O que é? O que é o que é? É tu a mal gua roda Viva-linda eu as tuas Viva-linda eu a meia